Me chamo Paulo, tenho 18 anos, trabalho numa rede hospitalar aqui em União da Vitória. Estou fazendo o quarto semestre do técnico em eletromecânica aqui, já finalizando, quase finalmente. Bom, esse seria o meu primeiro emprego, estou trabalhando já nessa rede há quatro meses. Comecei a trabalhar lá por conta do curso em si. Por volta dos meus 14 anos, eu acho que comecei com o menor aprendiz aqui no Senai. Eu comecei a ter contato um pouco com as máquinas aqui, ferramentas e tal, e aí isso só foi aumentando cada vez mais o meu gosto. Quando eu comecei o técnico, eu ainda não tinha finalizado o ensino médio, estava no segundo ano do ensino médio. O professor me falava no começo, a gente não tem alunos para indicar para trabalhar. Eu pensava, não, não é possível isso, não tem como, eu não vou conseguir um emprego assim tão fácil. Eu acredito que eu só não consegui um emprego antes disso, porque eu não tinha completado maioridade ainda. Mas eu completei 18 anos em agosto, e em outubro eu já estava com carteira registrada no hospital. As empresas procuram o Senai, atrás de profissionais, e assim gerando mais indicações de alunos, ele ensina e faz a ponte. Isso que é o interessante aqui, ele faz a ligação do aluno com a empresa. Eu acredito que o diferencial do Senai é eles saberem mesclar bem essa parte de teoria e prática. Eles conseguem encaixar muito bem tudo isso, e os professores também são ótimos, eles têm paciência, conseguem explicar de forma clara assim, como que funciona, como executar, como fazer, né?